Então vamos lá, eu quero do lado desse ID banco, né, que é um text form field, eu quero colocar o botão de pesquisa Então aqui eu tenho um body, esse body, né, ele é o corpo de um scaffold, não é isso? Isso mesmo, scaffold tem esse body aqui, que é um container Esse container tem um filho que é um form, que tem um filho que é uma list view Que tem vários filhos, né, que são os nossos widgets, tá? Os widgets de texto, né, text form field Ok, pra eu colocar esse ID banco junto com um cara aqui na mesma linha, eu vou criar uma linha, tá? Então vamos lá, row Essa row, ela vai ter children E os filhos dessa row, o primeiro filho dela Vai ser esse cara aqui, ó Tá? E o segundo filho vai ser um ícone botão, né? Ícone botão Prontinho Dentro desse ícone botão, olha o que a gente pode colocar, olha só, pressionei control barra de espaço E ele já me deu aqui algumas opções Então em tooltip, eu vou colocar um portal banco No ícone Icons.search Que é esse cara aí E no onpressed Nós temos que fazer aqui algo parecido Com aquele delegate lá, né? Tá? Por enquanto deixa assim, o método anônimo vazio, tá? Muito bem Se eu executar isso aqui agora Não vai ficar muito legal Nós temos que controlar Os tamanhos, né? Eu não tô dizendo aqui em momento nenhum qual é o tamanho desse cara E o tamanho desse ícone, tá? Eu vou colocar esses caras dentro de um expander Na verdade, dentro de dois expander Expanders Um expander pra cada, tá bom? Então vamos aqui Expanded O filho desse Expanded Quem é que vai ser, hein? Opa Vai ser um container E o filho desse container Vai ser esse cara aqui Vamos jogar esse doido aqui pra cá Prontinho Então veja, eu tenho uma linha Os filhos dessa linha vão ser dois expandeds, tá? O primeiro expanded Ele vai ter um filho que é um container E esse container e esse container tem um filho Que é o meu widget É o meu text form field Daí falta eu colocar uma coisa aqui nesse expanded Que é o flex, tá? Esse flex, ele controla, né? Nós vimos isso nas vídeo-aulas de Dart Ele controla o percentual que esse expanded ele vai pegar, tá? Eu vou colocar esse flex 1, tá? E o segundo expanded eu vou colocar flex 0 Ou seja, esse tenta pegar o maior espaço possível e deixa um restinho pro outro de acordo com o tamanho do outro Porque eu quero que o botãozinho fique lá no final mesmo, tá? Mas como é que esse flex ele funciona, né? Vamos dizer que eu colocasse... Deixa eu criar logo outro expanded E aí eu explico melhor pra você, tá? Então eu vou ter também aqui um expanded Deixa eu fazer aos poucos pra eu não me perder aqui nesses parênteses Expanded Pronto Ele já veio com flex Que vai ser 0 Daí eu vou colocar child O child dele vai ser esse icon button aqui, ó Pronto Acho que não ficou nenhum probleminha aí não, tá? Depois a gente pode pressionar aí um Alt Shift F Vou fazer até isso agora Alt Shift F E ele já arruma o código aí pra gente Tá? Eu não gosto muito quando ele arruma o código dessa forma aqui, ó Ok? Gostaria que ele tivesse deixado Assim mesmo, tá? Mas Provavelmente existe uma opção Pra você configurar essa formatação Tá? As IDEs costumam ter Eu ainda não mexer com isso nessa IDE Mas se nós procurarmos tem uma opção lá Pra ele não formatar Algumas coisas Pra gente configurar a nossa formatação, né? Definir como é que a gente quer Eu gosto que ele fique assim, tá bom? Perfeito Ok, então eu tenho lá os Expander já Falando de Flex agora, né? Vamos dizer que esse Flex aqui seja 3 E esse seja 1 Tá bom? E o tamanho da tela seja de 100 pixels Tá? 100 pixels Pra você entender direitinho como é que é esse Flex aí 100 pixels, ok? Esse cara vai ocupar 3 Pera aí, deixa eu explicar isso direito 3 mais 1 é 4 Vamos lá 3 mais 1 é 4 Então nós sabemos que a soma dos nossos Flex aqui É 4, tá? 3 de 4 é 75% Ok? Por quê? Se você pegar 3 e dividir por 4 Você vai chegar em 75%, tá? Se você pegar 1 e dividir por 4 Você vai ter 25% Ok? Então, numa tela com 100 pixels Ou 100 pontos Seja lá qual for a medida aqui Esse primeiro cara vai ficar com 75% Dessa tela Dessa linha, no caso aqui Tá bom? E esse outro carinha aqui Ficaria com 25% Quando eu digo que ele é 1 E ele é 0 Vai daí, cara E ele é 0 Pronto Eu tô dizendo que esse Vai ficar com o que sobrar Tá? Muito bem Com isso nós podemos agora executar a nossa aplicação E ver como é que ela vai se parecer Vou pressionar o F5 E vamos aguardar Aí está Nossa aplicação em execução Vou pressionar o botãozinho mais E pronto Olha só Nosso ícone já está ali Ele só não tá funcionando, né? Eu vou segurar O mouse em cima dele No caso seria o usuário Pressionando, tá? Pra aparecer essa dica, olha Importar banco Tá bom? Falta agora nós implementarmos o nosso delegate, né? Pra chamarmos a nossa search bar Que já vem com o flutter E nós vamos apresentar um conceito novo pra você, tá? Nesse momento nós já vamos começar A trazer resultado em JSON Olha só É só um primeiro passo, né? Nós vamos só mostrar como trazer esse resultado Como manipulá-lo rapidamente no arquivo, tá? Dentro das nossas funções delegates ali E o resultado dessa busca Nós vamos colocar naquele ID do banco, tá bom? É o primeiro contato, vamos dizer assim Com o JSON e o Flutter Aqui no Flutter, no caso, né? Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí